Em conversa com a coluna do Léo Dias, Carlinhos Maia afirmou que a mulher que tentou agredi-lo em Maceió está presa. Segundo o influenciador, ela estava, gente, batendo nos turistas um dia antes. A mulher estava bastante alterada quando discutiu com Carlinhos. Xingou de ridículo e reclamou que ele nunca havia tirado uma foto com ela. Gritou, ofendeu o influenciador, foi um barraco, gente. Carlinhos revidou e a chamou de feia, momento em que ela tentou a todo custo bater nele. Que babado, gente. Carlinhos, 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 carlinhos. Uma mulher com um latão na mão, todo mundo, maior carinho, maior amor, todo mundo. Eu brincando, dancei, subi, coisa que eu nem faço. Subi lá, galera. E aí, tirando foto de todo mundo e tal. Amor da porra, brigar todo mundo que estava lá. Aí uma mulher com um latão na mão, desse tamanho, chega pra mim lá no meio do mundo. Não, e olha pra mim e faz ver se você é ridículo. Olha comigo. Aí eu ainda olhei assim, eu digo, ela deve estar brincando, né? Aí eu digo, ela, você é ridículo. Aí eu disse, por quê? Aí ela disse, porque você nunca tirou uma foto comigo, só que... A mulher agressiva, cachaçada. Eu não suporto, bicho, eu já não bebo, porque eu não suporto gente beba enchendo meu saco. Quer tomar suas cachaças, aguente suas cachaçazinhas. Ninguém é obrigado a aguentar bêbado nenhum. Bicho, na menor, eu olhei pra trás disso, como é? Eu digo, vocês sabem o que você é? Feia! E a mulher queria avançar em mim. Ela pegou na minha orelha, só que o povo, todo mundo em volta. Vocês devem ter vídeo vazando por aí, vocês vão ver depois. Começou a coisa, bicho, eu na maior amor do mundo, tirando foto pra caralho, todo mundo brincando, dançando. A mulher olha pra mim e brava. Tipo assim, você é ridículo, você é feia. Uma coisa que é muito doida, graças a Deus, que eu sempre ando com muitas seguranças. Graças a Deus. Porque assim, não é por vocês, que são massa. 98% da galera ali, massa, vibrando, brincando. Aí a pessoa com cachaça no rabo. Vem achar, porque eu apareço na internet, porque eu sou figura pública. Vem achar que eu tenho que levar desafogo. Se eu não sou nem político, se eu não pedir o voto de ninguém. Não, meu amor, pra cima de mim não. Ainda queria coisa, só que o povo tirou. Que bicha velha, cebosa. Olha, pra todo mundo tomar suas cachaças. Beba, mas tipo assim, não enche o saco de ninguém. Porque se tem uma coisa que eu nunca fui, foi incomodar os outros. E é isso, achar que a gente, porque a gente aparece, não sei o que. Acho que a gente é boneco, acho que a gente é brinquedo. Que pode chegar, apontar o dedo na minha cara e dizer qualquer coisa. Poxa gente, você é besta? Então, esse vídeo vai chegar nela, o que você fez foi muito feio. Muito feio mesmo. A esposa dela veio pedir desculpa, dizer que ela gosta da gente. Eu digo, mas que tipo de gosta é esse que chega pra querer humilhar a pessoa? E eu de boa, cara. Eu tava ali, fui lá visitar a cadeira. Tumultuou, graças a Deus, porque vocês têm muito amor. E eu sou um cara que eu não deixo de sair nem a pau. Eu não deixo de rodar. Vocês veem, eu tô toda hora na padaria, toda hora andando, toda hora pra cima e pra baixo de bicicleta. Eu não deixo porque esse mundo também pertence a mim como pertence a vocês. Não é porque eu sou conhecido, que ganho dinheiro, que eu vou deixar de usufruir e de viver, não. Pelo contrário. Então, assim, pra todas as pessoas que acham que pode chegar em mim, tirar onda, botar o dedo na minha cara e dizer coisa feia comigo, vai levar também. Entendeu? Vai levar com gosto. Porque mamãe sempre me ensinou que quando a pessoa vem desaforada com você, pra um doido só basta outro. E menino, eu chego a ficar desvirtuado, não foi? É, você é ridículo, uma multidão, eu digo, você não vai estar dentro comigo, com uma lata de cinco metros na mão. E eu ainda respirei, eu digo, deve ser uma brincadeirinha. Ou eu fiz alguma coisa pra pessoa, não. E você tá falando sério? O nega é tipo assim, falando normal, falando sério. Você é ridículo, jogando energia pra mim. Mas só que o meu amor, quando vem jogar energia pra mim, minha energia vai cheia de Deus. Que o sonho é de Jesus Cristo, sangue de Cristo. E eu desejo que eu abençoe a sua vida, a sua família. E que você nunca mais faça isso que você fez, que foi feio. Feio. Não vem tirar onda com a minha cara, não, achando que eu tenho medo. Porque, ah, ai, porque é famoso, pode tudo. É essa não, meu amor. Tirou onda, leva também. Queria que meu amigo estivesse lá. Meu amigo, dá uma pesada. Ela meteu a unha aqui na minha orelha, chega tardendo. Achando que é cachorro sem dono. Menino. Não ralei que só uma vagabunda. Tantos empregos aí, tanto trabalho que nenhuma condenada por trás desses históricos. Pra qualquer pessoa vir bêbada, tirar onda com a minha cara. Ah, não, meu amor. De jeito nenhum. E já olhei para as cachaceiras safadas. Eu disse, eu gritei. E pense como foi bom. Porque a gente escuta tanta coisa todos os dias, sabe, que bota pra fuder com a gente. Chama a gente num monte de coisa. Pô, eu sou ser humano também. Vem pra cá, acho, no meu primeiro... Amor que machuca. Amor que machuca. Amor que maltrata. Amor que... Não, não, não. Pra cima de mim, não. Vem com esses amores, não. Eu vou ser fã de outras pessoas. Acima de mim, não. E teve policiais, não foi? Menina, ela queria brigar. Tirou elas. Tem a esposa dela que veio falar toda carinhosa. No final, pedir desculpa. Então, um beijo pra esposa dela. Converse com a sua esposa. Entendeu? Quanto mal os goró. Mas eu disse aqui o menino. Eu vou contratar a segurança mulher. Segurem essas mulheres. Mande um currículo aí pra Mariana da minha produção. Entendeu? Contratar dessas grandonas mesmo. Contratar. Agradecer mais uma vez as minhas seguidoras. O meu povo. O povo que gosta de mim de verdade, sabe? Me defender assim, bonito. Porra, meu povo. Caramba, olha. Eu amo vocês. Obrigado. Todo coração. Todo coração mesmo, assim. Minha família.